Amanhã Deixar de te amar não consigo Só te peço pra me esperar Voltarei pra te levar comigo Ficar junto a ti eu não posso Deixar de te amar não consigo Só te peço pra me esperar Voltarei pra te levar comigo Pelos rumos incertos da vida Vou pensando nos carinhos teus Mas já é hora da despedida Só me resta dizer adeus Ficar junto a ti eu não posso Deixar de te amar não consigo Só te peço pra me esperar Voltarei pra te levar comigo Ficar junto a ti eu não posso Deixar de te amar não consigo Só te peço pra me esperar Voltarei pra te levar comigo Pelos rumos incertos da vida Vou pensando nos carinhos teus Mas já é hora da despedida Só me resta dizer adeus Ficar junto a ti eu não posso Deixar de te amar não consigo Só te peço pra me esperar Voltarei pra te levar comigo Ficar junto a ti eu não posso Deixar de te amar não consigo Só te peço pra me esperar Voltarei pra te levar comigo Pelos rumos incertos da vida Vou pensando nos carinhos teus Mas já é hora da despedida Só me resta dizer adeus Ficar junto a ti eu não posso Deixar de te amar não consigo Só te peço pra me esperar Voltarei pra te levar comigo Ficar junto a ti eu não posso Deixar de te amar não consigo Só te peço pra me esperar Voltarei pra te levar comigo Ficar junto a ti eu não posso Ficar junto a ti eu não posso Tá tudo bagunçado Tá tudo bagunçado, bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio Eu vou contar pra vocês Tá tudo bagunçado, bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio Eu vou contar pra vocês A pessoa mais querida A pessoa mais querida A pessoa mais querida Que eu amo de montão Tá brigada comigo Eu não sei por qual razão Lá em casa o pau quebrou Já deu separação Eu vou beber mais uma Pra acalmar esta paixão Tá tudo bagunçado, bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio Eu vou contar pra vocês Tá tudo bagunçado, bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio Eu vou contar pra vocês Tá tudo bagunçado, bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio Eu vou contar pra vocês Tá tudo bagunçado, bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio Eu vou contar pra vocês Minha casa é um jardim Mas está faltando a flor A minha cama tá fria Sem o seu calor Meu peito apaixonado Tá sentindo grande dor Se meu bem não voltar Eu vou morrer de amor Tá tudo bagunçado, bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio Eu vou contar pra vocês Eu vou contar pra vocês Tá tudo bagunçado, bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio Eu vou contar pra vocês Olha, eu só vou contar pra vocês Porque vocês são meus amigos E tá chegando mais um sucesso O teu amor me faz tanta falta O teu amor me faz tanta falta Que você não vem Tô esperando já faz tanto tempo Tô apaixonado por você Tô apaixonado por você Tô apaixonado por você, meu bem Igual a abelha Igual a abelha precisa de uma flor Eu preciso de você, meu grande amor Igual a abelha precisa de uma flor O teu amor me faz tanta falta Então pergunto por você, meu grande amor Tô esperando já faz tanto tempo Tô apaixonado por você, meu bem A gente ama uma vez na vida E eu te amo como nunca amei ninguém A gente ama uma vez na vida E eu te amo como nunca amei ninguém Eu preciso de você, meu grande amor Igual a abelha precisa de uma flor Eu preciso de você, meu grande amor Igual a abelha precisa de uma flor Eu preciso de você, meu grande amor Você é o meu motivo pra sorrir Você é o meu motivo pra sonhar Você é o meu motivo pra seguir Você é a inspiração do meu cantar Sem você eu sou um pássaro sem ninho Com você eu tenho asas pra voar Sem você eu sou um pássaro sem ninho Com você eu tenho asas pra voar Um grande amor não se compra e nem se vende Tudo depende do seu jeito de amar Pois até mesmo tô na brisa do horizonte Nasce uma fonte que só Deus pode secar Foi assim que nasceu o nosso amor Como uma flor pronta pra desabrochar Cada manhã em mim renasce uma esperança Nem na distância consegue nos separar Cada manhã em mim renasce uma esperança Nem na distância consegue nos separar Um grande amor não se compra e nem se vende Tudo depende do seu jeito de amar Pois até mesmo tô na brisa do horizonte Nasce uma fonte que só Deus pode secar Foi assim que nasceu o nosso amor Como uma flor pronta pra desabrochar Cada manhã em mim renasce uma esperança Nem na distância consegue nos separar Cada manhã em mim renasce uma esperança Nem na distância consegue nos separar Cada manhã em mim renasce uma esperança Nem na distância consegue nos separar Você pode descontar Você pode descontar De muito longe vem uma canção Suavemente como uma oração É um anjo azul entre pluma e véu Veio abrir pra nós as portas do céu Ao céu chegamos como quem morreu Trazendo amor o resto se perdeu Somos passaros livres da prisão Soltos no infinito sobre a imensidão Música Música E muito longe vem uma canção Fazer um só nosso coração Vem comigo ver, dá-me a tua mão Vem andar no céu com os pés no chão A nuvem branca são os sonhos meus O sol que aquece são os beijos teus E as estrelas são a felicidade É o nosso amor para a eternidade Música 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 Beija-me, quero sentir o teu perfume Beija-me com todo o teu amor Senão eu morro de ciúme Ai, 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 coisa boa, o beijinho do meu bem Dito assim parece à toa, o feitiço que ele tem Ai, 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 coisa louca, o gostinho divinal Quando eu ponho a minha boca nos seus lábios de coral Ai, 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 coisa boa, o beijinho do meu bem Dito assim parece à toa, o feitiço que ele tem Ai, 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 coisa louca, o gostinho divinal Quando eu ponho a minha boca nos seus lábios de coral Lindos demais Beija-me, 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 beija Não existe amor Tô lá em casa O jeito é buscar na rua Nosso amor tá bagunçado E a culpa é toda sua Vou viver de bar em bar Vou achar na madrugada Encontrar outra paixão Esquecer a paixão errada Vou viver a minha vida Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero voltar Conviver com esse amor Conviver com esse amor Conviver com esse amor Não existe amor lá em casa O jeito é buscar na rua O jeito é buscar na rua Esquecer a minha vida Esquecer a paixão errada Esquecer o que passou Esquecer o que passou Só não quero é voltar Conviver com esse amor Conviver com esse amor Eu me apaixonei ao te ver Não teve como evitar E eu tive que entregar Meu coração pra você Eu me apaixonei ao te ver Não teve como evitar E eu tive que entregar Meu coração pra você Cuida bem desse coração Apaixonado Quando olhei pra você O coração disparou E eu viajei Fui pro céu E o meu mundo parou O seu sorriso perfeito Foi o que me encantou O seu olhar feiticeiro Foi o que me encantou Um sentimento nasceu E de repente causou Uma explosão no meu peito Alguma coisa mudou Eu me apaixonei ao te ver Não teve como evitar Eu tive que entregar Eu tive que entregar Meu coração pra você Eu me apaixonei ao te ver Não teve como evitar Eu tive que entregar Meu coração pra você Quando olhei pra você O coração disparou E eu viajei Fui pro céu E o meu mundo parou O seu sorriso perfeito Foi o que me encantou O seu olhar feiticeiro Foi o que me encantou Um sentimento nasceu E de repente causou Uma explosão no meu peito Alguma coisa mudou Eu me apaixonei ao te ver Não teve como evitar Eu tive que entregar Meu coração pra você Eu me apaixonei ao te ver Não teve como evitar Eu tive que entregar Meu coração pra você Eu me apaixonei ao te ver Eu me apaixonei ao te ver Eu me apaixonei ao te ver Eu te amo Você me esnova porque sabe que eu te amo Me ignora quando chamo o seu nome Diz que não presto quando falo com você E te chamo de amor Não sou um santo, mas também não sou tão mau É que o homem tem um instinto animal E muitas vezes tem que chorar e sofrer Pra aprender a dar valor Eu errei é porque eu não sou perfeito Eu sou humano e também tenho os meus defeitos Demorou muito, mas agora eu aprendi Sem você não sei viver Eu tenho tantas coisas para te dizer Mas se eu te ligo você não quer atender E quando atende finge que não me conhece E me diz quem é você Eu sou o cara que beijou a sua boca E quantas vezes eu tirei a sua roupa Te abraçava pra sentir o seu calor Tantas loucuras antes de fazer amor Eu sou o cara com o coração ferido Te fiz sofrer e hoje estou arrependido Até entendo que não queira perdoar Só não esqueça que pra sempre vou te amar Se eu errei é porque eu não sou perfeito Eu sou humano e também tenho os meus defeitos Demorou muito, mas agora eu aprendi Sem você não sei viver Eu tenho tantas coisas para te dizer Mas se eu te ligo você não quer atender E quando atende finge que não me conhece E me diz quem é você Eu sou o cara que beijou a sua boca E quantas vezes eu tirei a sua roupa Te abraçava pra sentir o seu calor Tantas loucuras antes de fazer amor Eu sou o cara com o coração ferido Te fiz sofrer e hoje estou arrependido Até entendo que não queira perdoar Só não te esqueças que pra sempre vou te amar Eu sou o cara que beijou a sua boca E quantas vezes eu tirei a sua roupa Te abraçava pra sentir o seu calor Tantas loucuras antes de fazer amor Eu sou o cara com o coração ferido Te fiz sofrer e hoje estou arrependido Até entendo que não queira perdoar Só não te esqueças que pra sempre vou te amar Eu sou o cara com o coração ferido Te bora pra mim E quantas vezes eu tirei a sua boca Se te abende a sua boca e a sua boca Eu sou o cara com o coração ferido